Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá amigos, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar hoje do estado do Maranhão, município de Tum Tum. Vamos falar de uma propriedade de 2.400 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão, parte da área com aproveitamento para agricultura, fazenda com duas matrículas, sendo uma área de 1.400 hectares, com 800 hectares em pastagens e 600 hectares em cerrado nativo. Outra matrícula de 1.000 hectares totalmente em cerrado nativo. Ambas as áreas são de um proprietário só. Estão disponíveis à venda, juntas ou separadas. Valores a combinar. Altitude, 111 metros. Uma topografia plana. Teor de agila de 25 a 32. Tipo de solo, terra vermelha agilosa. Índice pluviométrico de 1.400 milímetros a 1.500 milímetros por ano. Recursos hídricos, muito bem servida de água. Logística, 17 km do asfalto. Três acessos excelentes, ligando três municípios próximos. Em feitorias, casa-sede, energia elétrica, burral, secas em todo o perímetro da fazenda e poço artesiano. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, 10 mil reais. Preço total, 24 milhões. Condições de pagamento, 50% de entrada e o restante a combinar. Sendo possível em até 5 pagamentos, corrigido com algum indexador. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E o nosso muito obrigado!